Hoje é dia 6 de setembro, em torno de 11 horas da manhã, estou aqui na Câmara dos Deputados. Até agora há pouco eu estava no meu gabinete, praticamente todos os gabinetes estão vazios, hoje é ponto facultativo, mas eu fiz questão de vir trabalhar igual, como um gesto de defesa do parlamento, de defesa da democracia. Impressionante, gente, o que o autoritarismo, o que o Bolsonaro, o que os genocidas, milicianos, fascistas, estão fazendo para a democracia. Todas as garagens, todas as garagens da Câmara estão fechadas, os acessos estão todos fechados. Eu tive que deixar o meu carro fora da Câmara e vir numa única entrada, vocês podem ver, os gradios, os gradios do anexo 4, de uma das entradas principais da Câmara, estão todos eles colocados, o que impede, os gradios impedem que as pessoas possam vir trabalhar. Olha o acesso dos carros. Todos os acessos de carros, todas as entradas, estão bloqueados porque é pelo risco das ameaças contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal. Então, o país precisa agir para proteger a democracia diante do risco, das ameaças do próprio Presidente da República. Então, isso é uma vergonha. É uma vergonha que o 7 de setembro, que é a data da independência, tenha sido capturada para ser transformada num ato contra a Constituição Federal, contra a democracia, de estímulo à violência, de estímulo à baderna, de desprezo pela democracia. As autoridades têm que agir hoje, durante o dia, de modo a responsabilizar aqueles que estão organizando atos violentos. Dinheiro, gente, muito dinheiro rolando, os hotéis de Brasília estão todos lotados, estão pagando, pagando hotel, pagando estadia, pagando transporte, pagando alimentação e, com certeza, devem estar também pagando algum tipo de diária para essa gente que eles estão trazendo para cá. Muitos que nem sabem o que estão fazendo e muitos que têm interesse. Carimpeiros ilegais, milicianos, madeireiros ilegais, pessoas envolvidas em crime de violência doméstica. Aliás, a maior parte dessas pessoas são pessoas que algum problema com a lei eles têm. Por isso que eles se sentem protegidos em apoiar um criminoso bandido como o Bolsonaro, genocida miliciano que envergonha o Brasil e faz o país hoje ser notícia do mundo inteiro. O mundo inteiro hoje observa o que está acontecendo no Brasil. O risco para a democracia patrocinado pelo próprio presidente da república. Isso é uma vergonha. O risco para a democracia patrocinado pelo próprio presidente da república.